Em busca de promover e aprimorar o direito administrativo em Rondônia, o Instituto Rondoniense de Direito Administrativo realizou em Porto Velho o Congresso Amazônico com o tema Governança e Sustentabilidade na Gestão Pública. Durante dois dias, Porto Velho vai ser a capital do país do direito administrativo. Aqui nós vamos ter 30 professores, entre advogados, autoridades públicas, que vão trabalhar efetivamente com o tema Sustentabilidade e Governança. Ou seja, vamos falar sobre o que a gente quer de uma administração pública no futuro. E sustentabilidade deve ser vista não apenas sobre o contexto ambiental, é muito mais, é também o contexto ambiental, mas é muito mais. É ter uma administração pública igualitária, equânime e ética. De forma simultânea, o evento que acontece aqui na Auditória da Faculdade Católica é o primeiro Congresso Amazônico e o terceiro Congresso Rondoniense de Direito Administrativo. É um evento dirigido para a advocacia que atua na área da administração pública, mas também para servidores e autoridades públicas. O que a gente quer realmente é fomentar uma reflexão, fomentar um diálogo para a mudança comportamental dentro da administração pública e assim refletir para toda a sociedade. Nós vamos ter envolvidos aí 30 professores, além do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo, são dois congressos simultâneos, o terceiro Congresso Direito Administrativo de Rondônia e o primeiro da Amazônia. Então nós temos como co-realizadores o Instituto Direito Administrativo do Amazonas e o Instituto Direito Administrativo do Pará. São dois dias de evento que conta com a presença de grandes conferencistas, oficinas de parecer jurídico, estudos técnicos, entre outras programações. Nós vamos trazer para Rondônia os maiores administrativistas e realmente a grande estrela é o ministro, mas nós temos aí administrativistas de renome nacional que vêm compor a mesa conosco. Dentre os palestrantes, o professor Edgar Guimarães, diretamente do Paraná. Ele fala sobre os desafios enfrentados para que o tema seja crescente no Brasil. Nós temos um grande desafio a enfrentar a partir de 2 de janeiro de 2024 agora, que é a entrada em vigência da nova lei de licitações e contratações públicas. Ela traz novidades muito importantes que vão tornar as contratações muito mais céleres, eficazes e eficientes para a administração. Siga o YouTube canal SIC TV com os 300 mil inscritos.